Todos estamos reaprendendo a viver em meio à pandemia. O ideal seria marcar o início das oficinas com um evento presencial. Aglomerar ainda não é possível, por isso, com muito carinho, selecionamos uma canção especial. Esperamos que o resultado toque o seu coração. Com vocês, a equipe do Instituto Cultural de São Lourenço do Oeste 2021. Eu me levasse até você. Sei que me esqueci de procurar, lá onde sempre vai estar, a flor que oferta um bem querer. Sei que vamos juntando memórias, escrevendo a nossa história, um passo dado a cada vez. Mas sei que mesmo o eterno é o momento, algum distúrido menor fez de o que era tudo se desfez. Por isso, nosso tempo é hoje, nossa hora é agora. Não esperes vir o amanhã, que o sol dessa manhã sempre está em ti, meu amor. O sol está em ti, meu amor. Sem a morte espreita em cada curva, a vida é uma viagem sob a chuva, há que cuidar da direção. Sei, podes gritar ao mundo inteiro, mas quando é noite o travesseiro só escuta a nossa solidão. Sei que é nosso todo esse universo, tem cada canção, em cada verso, cada manhã que o sol nos traz. Mas sei que em cada dia em nossa vida, há uma chegada e uma partida, um até breve e um nunca mais. Por isso, nosso tempo é hoje, nossa hora é agora. Não esperes vir o amanhã, que o sol dessa manhã sempre está em ti, meu amor. O sol está em ti, meu amor. O sol está em ti, por isso, nosso tempo é hoje, nossa hora é agora. Não esperes vir o amanhã, que o sol dessa manhã sempre está em ti, meu amor. O sol está em ti, meu amor. O sol está em ti. Amém.